E aí galera que fala Marinal, estou aqui providenciando o conteúdo de CV10 para o canal Trazer o recap da parte de CV10 Nossa guerra contra o Siria Paradise Essa guerra aqui Então trazer todas as nossas configurações Eles tinham 8 CV10 A grande maioria era full, acho que só 2 não eram full Esse aqui era quase full E esse aqui era um CV10 médio A gente deu 6 PTs Acho que a gente teve Acho que a gente deu 6 PTs com 14 ataques se não me engano Foi basicamente essa a configuração E uma característica dessa guerra é que eles colocaram lava e balão em todos os castelos Todos eles Então, não sei porque Talvez eles pegaram um clã que deu muito PT neles de Hog E eles particularmente entupiram de lava os castelos E eu entupi os caras de PT Porque eu dei 5 PTs nessa guerra Nosso outro PT foi do Dog A grande maioria dos PTs foram com apenas um ataque Essas 4 vilas de baixo O PTZ com apenas um ataque Essa aqui eu precisei de 3 ataques para fechar Tive alguns problemas Algumas no bici extrema Mas eu vou trazer todas as configurações O primeiro PT foi na base número 12 Esse aqui Esse layout Percebam Obviamente eu fiz scout nela Foi o nosso primeiro scout A gente não teve muitos scouts de CV9 A gente conseguiu abrir todos os CV10 Mas a gente não teve um segundo scout Também é pide demais CV9 vai bem Mas também CV9 não vai fechar 1 barra 1 todas as vilas Essa guerra particularmente a gente fez 18 barra 27 Um hate de 67% Tivemos 9 scouts Eu queria 12 Mas os moleques não podem imitar completamente todas as guerras De vez em quando eles dão um outro feio Eles particularmente até falaram que nessa guerra a CV9 foi mal Com um hate de 67% Os caras estão dizendo que a gente foi mal Tá ligado Então Porra Os caras se cobram pra caralho Mas eu gosto desse nível de cobrança deles mesmos Deles com eles mesmos Então eu fiz esses casos na número 12 E eu imaginei que poderia ter bruxo baby dragon Era a primeira base que eu tava abrindo Geralmente eu trabalho como se tivesse bruxo baby dragon Porque eu trabalhei que se tivesse bruxo baby dragon Porque se tivesse lava e balão Na grande maioria das vezes eu vou dar PT 1 barra 1 nesse tipo de vila Porque tem torre do mago level 8 E duas de inferno em modo simples Então eu trabalhei pra ter bruxo baby dragon Porque eu achei que seria um pouco mais difícil Eu fechar se tivesse Então eu soltei um baby dragon naquela posição Pra limpar aquele posicionamento Soltar a rainha Soltei o golem A rainha limpa essa lateral e a funila Então Aqui não precisa desperdiçar a tropa Mago também Eu fui lá nesse posicionamento Eu ia jogar um pulo A minha ideia era pegar o casal Torre de bombas XB Torre do mago Perceba que essa base não tem um centro Muito bem definido também Basicamente a minha ideia era pegar essa porção Chegar até a torre do mago Porque a rainha nesse posicionamento Pega a torre do mago Depois os rogs caminham todo mundo junto Porque eu já levei a porção da parte central Tá Então Foi basicamente exatamente isso que aconteceu Só que daí saiu lava Saiu lava e acabou Travou a rainha Fudeu Se tivesse saído bruxo baby dragon Muito provavelmente Essa variação que eu fiz Daria PT Mas saindo lava não tem Os rogs tem uma trajetória muito boa Particularmente esse layout E curei além daquele posicionamento Mas acabou que não funcionou pra porra nenhuma Ó Acabaram Esse caminho todos juntos Mas Aqui a rainha acabou indo pular de fora E acabou prejudicando um pouco Mas Obviamente Tendo lava e balão Eu hitei de Lalum Tá Então peguei e fiz Esse hit aqui ó Percebam Então Deixa eu ver o que foi que aconteceu Nessa variação Eu aproveitei a entrada do Do CV9 Soltei um baby Nesse posicionamento E fazendo a rainha Vou dar pro lado direito Minha ideia era pegar Essas defesas aqui ó Basicamente pegar a rei E pegar a defesa aérea também Porque o fato de eu pegar o rei Eu levo apenas um feitiço esqueleto Pra rainha Eu preciso de dois Consigo levar uma celebração a mais Isso é uma coisa que já ajuda E pelo fato de não ter defesa Aqui nessa posição Principalmente aqui na parte central Fazendo um draw por esse posicionamento Não tem nada aqui Que vai matar os balões Tá Então a minha ideia era pegar Apenas essa porção A X-Besta em modo solo Também não vai Não vai chatear nem um pouco Tá Então Foi extremamente simples Soltei o baby draw Que tive uns certos problemas Que eu demorei no rei E a X-Besta Junto com essa torre arqueira Vão focar na rainha Tá Foi um certo Um certo problema nessa entrada Tive que antecipar o poder Mas mesmo assim Eu consegui finalizar o rei E a defesa aérea Que era o ponto Que eu queria finalizar Nesse posicionamento Agora Vou fazer o drop Um drop padrão Dropei a aceleração antes Esse lava acabou sendo um pouco equivocado Porque tem uma bomba vermelha Nessa posição O lava não passou ali Infelizmente esses balões Acabaram tomando um dano Ó Tem uma bomba vermelha Aqui no posicionamento Continuei o drop lá por cima Eu dropo a aceleração antes Exatamente para acontecer isso aqui Pro balão Automaticamente que chega nessa posição Já pega o feitiço Para eu conseguir dropar rapidamente E para eu dropar todos os feitiços Com extrema rapidez Tá Se eu tivesse que fazer tudo o drop Dropar a aceleração nessa posição Eu não iria ter tempo de jogar a fúria Porque eu gosto de dropar a aceleração antes Que é extremamente importante Quando o balão chegar nessa posição A fúria já estar aqui Assim você antecipa muito o drop Eu sempre faço drop dessa forma Mais uma fúria naquela posição Cobrindo inferno e até a ponta da X-Besta Joguei o feitiço esquerdo Finalizei Rainha Apenas alguns balões de aceleração Para quebrar as torres do Mago Porque poderia ser que ela prejudicasse bastante Pronto Tá Uma cura para neutralizar As últimas duas torres do Mago Da parte final E uma aceleração só para Dar um suporte Finalizei Com extrema facilidade esse layout Tá Então Esse foi um PT de lão padrão O próximo PT foi na base número 11 Esse aqui também Eu fiz um scout imaginando Que poderia ter bruxo e baby dragon Fiz um scout para rog Mas saiu lava também Então basicamente Também não tive configuração de scout O meu scout 7-9 Eu basicamente fiz um direcionamento nessa posição Jogando um pulo no espalhamento Para acessar o casal E depois finalizando com rogs Porque essa base também não tem um centro muito bom Então o rog caminha com facilidade Para a parte externa Geralmente esse tipo de variação funciona Só que saindo lava e balão do castelo É mais fácil irritar de lalum Então eu fiz essa configuração Minha ideia É pegar essa porção aqui Porque depois eu faço um drop aqui por cima Tem um direcionamento muito bom Principalmente nessa variação Então É o padrão, cara Eu sempre faço essa merda Aproveita que tem uma tesla ali A minha ideia era que o rei subisse Só que infelizmente eu soltei a rainha Cedo demais A rainha quebrou o acampamento E trouxe o rei para baixo Foi um certo problema Nessa minha entrada Mas acabou não prejudicando tanto Porque eu não queria levar muita coisa realmente E a rainha pegou aquilo que eu imaginava Que poderia pegar Agora eu vou dropar direto nessa torre arqueira Porque é importante eu quebrar isso aqui Essa torre arqueira tende a demorar muito para cair O fato dela demorar muito para cair Ela dá um dano muito alto nos balões Que são dropados nessa região Entenderam? O balão tende a fazer essa trajetória Vim para a X besta Vim para o inferno em modo simples Depois para o dispersor e depois para a torre arqueira Ela tem um tempo gigantesco para irritar todos os balões que estão nesse postamento Por isso que eu dropei direto em cima dela Porque a minha ideia era quebrá-la com rapidez E o drop vai ser feito naquela posição Percebo que nessa variação A Inferno em modo simples não chega a matar nenhum lava Por isso que o drop feito aqui por cima é melhor do que o drop feito aqui por baixo Porque isso aqui tende a matar o primeiro lava que eu soltar Depois eu chego nessa posição e só tem balão Isso aqui não consegue segurar o grupo de balões Então por isso que eu optei por dropar por cima Aqui eu tive até uma certa ideia Porque eu esperei os balões quebrarem essa defesa aérea Para soltar um lava exatamente nessa posição Para ele passar por esse grupo de torres do mago Porque aqui muito provavelmente deveria ter uma porrada de bomba vermelha Os caras costumam colocar nesse tipo de região Então eu esperei o balão quebrar a defesa aérea Soltei o lava exatamente nesse posicionamento A fúria já estava dropada para agilizar o drop Agora o lava passa Entendeu? O lava desarmou aquelas bombas E acelerei mais uma fúria no meio Para conseguir finalizar a rainha Só que infelizmente ela correu no posicionamento meio estranho E deu essa merda aí A rainha não ficou Eu queria pegar ela aqui no centro E eu vou errar essa aceleração também Nessa posição Errei completamente essa aceleração Ainda bem que o inferno da parte final Era em modo simples E fato de ser em modo simples Eu vou conseguir finalizar esse posicionamento Eu não consigo segurar um grupo grande de balões E quebrei esse layout Só foi o PT na base número 11 Agora o PT na base número 10 Essa aqui foi uma variação bem diferente Eu fiz um scout nela Acho que eu fiz scout com a Strong Aí já Pelo fato de eu ter pego dois castelos com lava e balão Todos os scouts que eu fiz foram para a Lalum depois Eu fiz essa variação Novamente lava e balão no castelo Duas inferno em modo simples Ainda mais com uma besta solo Eu vou hitar esse tipo de base de Lalum Na grande maioria das vezes eu vou dar PT com o primeiro ataque A menos que eu erre alguma coisa Esse tipo de configuração é muito fraca Então eu fiz essa variação de scout É obviamente um ROG Apenas para saber se o castelo era lava e balão ou se era golem balão Geralmente esse tipo de configuração o castelo não sai A minha ideia era pegar essa defesa aérea Apenas essa defesa aérea e fazer um drop por cima inicialmente Porque eu conseguiria dropar direto nas torres do mago Só que aconteceu que tinha a Tesla nessa posição Desgovernando completamente o drop Só que foi o que aconteceu Soltei a rainha A minha ideia era não utilizar o rei Nessa variação Porque a rainha consegue limpar isso aqui com Sozinha Então basicamente a minha ideia era utilizar o rei Para tankar Tesla e torre do mago Na parte final Então a rainha sozinha consegue pegar aquela posição Agora eu vou dropar por cima Só que o que aconteceu? O fato de ter Tesla aqui em cima Desgovernou completamente o meu drop E tem uma porrada de bomba vermelha também Então eu tentei meio que compensar Dropando a aceleração rapidamente Só que não funcionou A torrequeira ficou para trás E o meu drop desgovernou completamente Mas obviamente eu peguei Todas as configurações de Tesla Sabia que tinha Tesla aqui embaixo Mas eu gostei dessa variação A única coisa que eu precisava modificar Era o posicionamento do drop Eu tinha que dropar por baixo Porque por baixo O meu drop não desgoverna tanto E eu tenho mais defesa para espalhar os balões Uma coisa que não acontece no drop sendo feito por cima Então eu fiz esse hit aqui E eu só inverti o posicionamento do drop Porque perceba que aqui tendo a Tesla Eu tenho basicamente uma, duas, três defesas Para espalhar os balões Aqui embaixo eu tenho muito mais Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis Eu espalho muito mais o drop Consequentemente eu quebro muito mais defesas Rapidamente Aqui os balões tendem a se agrupar muito Aqui eles vão mais espalhados Por isso que eu dropei por baixo Então foi a mesma configuração Só que a inversão do drop Eu soltei a rainha naquele posicionamento Essas arqueiras aqui Apenas para quebrar Essas construções Porque eu queria soltar o rei na parte final Para ele tancar esse monetezo do torre do mago Porque obviamente não existia muito motivo Para eu direcionar com o rei nesse posicionamento Eu não vi um valor muito bom para o rei Por isso que eu optei por usar ele na parte final Para direcionar Então comecei o drop Dropei essa relação antes Igual sempre comento Para facilitar o drop Apenas um feitiço esqueleto Por quê? Porque a rainha está embaixo De duas defesas aéreas Nessa posição Aqui tendo a explodir os lava Tudo aqui Isso aqui Ficou uma porrada de lava pump Que finaliza a rainha no posicionamento Eu dropei os dois Lava laveu três aqui no meio E o lava laveu quatro Nessa posição Porque Obviamente A inferno modo simples Tende a fritar os dois lavas Que eu dropar nessa posição Então é melhor eu dropar o lava Que tem menos vida E o lava laveu quatro Nessa aqui Que a inferno simples não chega a agir Então Essa foi a configuração Aqui uma fúria Nesse posicionamento Joguei o feitiço esqueleto Agora o lava vai explodir Uma porrada lava pump junto Ajuda a finalizar a rainha E eu até demorei nessa aceleração Aqui o drop desgovernou um pouco Mas felizmente Ele vai Esbalões vão vir para a defesa aérea depois E o rei tankando a parte final Aquilo que eu comentei Aqui ele ajudou bastante Porque ele tankou a torre do mago A torre arqueira E todas as defesas ali Daquela região E consegui finalizar Então isso foi Mais um PT de Lalum Meu nessa guerra E teve o PT na base Milo 9 Também Lalum Tudo da mesma porra Fiz scout Fiz um scout com CV9 Acho que eu nem vou mostrar A configuração de scout Que foi o mesmo hit Foi a mesma merda Eu simplesmente O scout Eu simplesmente soltei O rei para a tankar Torre arqueira Soltei dois balões Do morteiro E a rainha do posicionamento Porque a minha ideia Era pegar toda essa porção Porque obviamente Essa região aqui Já direciona um drop Completamente Por esse posicionamento Porque essas defesas aqui Não hitam Porque eu pretendo levar Esse posicionamento Com meus heróis Depois Todo mundo caminha junto Tem um direcionamento Monstro de balões Todo mundo chega aqui no meio E eu finalizo a base Com facilidade Vou mostrar o que foi O que aconteceu Soltei o rei Infelizmente Eu vou ter alguns problemas Que eu não vou conseguir pegar Tesla Que tinha esse posicionamento Que a rainha vai bugar no muro Por conta do rei O que vai acontecer aqui Aqui Nesse posicionamento A rainha vai focar no rei Só que o rei Como ele saiu do range Daquele posicionamento Ele correu pra trás E trollou a rainha Agora a rainha travou no muro Ela bugou completamente Não levou nem o rei Não levou a tesla Não levou a torre do mago Ele teve que improvisar Completamente nesse drop Então O que foi que eu fiz aqui Eu soltei o balão Nesse posicionamento Agora eu vou soltar o lava Atravessado Eu sou obrigado a dropar aqui Porque igual eu comentei Isso aqui São defesas adjacentes A minha ideia era pegar Isso aqui com as armas Mas como eu não peguei Eu sou obrigado a dropar Porque qualquer balão Que vier pra torre de bombas É irritado pela torre do mago E pela tesla Qualquer balão Que estiver aqui no meio Então Pelo fato de não ter conseguido Quebrar o casal Eu sou obrigado a dropar Aqui foi improviso completo Eu soltei o lava Exatamente nessa posição Pra ele vir de lado E tancar a torre do mago Nesse posicionamento Então Foi exatamente isso que eu fiz Dropei o lava Laveu 4 Nessa posição E eu dropei apenas E eu dropei apenas 2 Lavas aqui Porque imaginei que Não tem porque eu encher De lava aqui Porque tenho a presença De uma inferno Modo simples Isso aqui tendo a foder Meus lava Então Foi exatamente isso que aconteceu Eu guardei o último lava Pra soltar o expostoamento Porque eu sabia que tinha uma porrada Tesla aqui Eu queria que o lava Passasse nessa posição E desarmasse E tancasse as Teslas também Eu queria acelerar também Nessa região aqui A minha ideia era jogar Uma aceleração Nesse modo de Tesla Só que como deu merda Na minha entrada Eu tive que desperdiçar A aceleração Nessa posição O drop ficou meio puxado Ficou meio estranho Mas Eu vou conseguir fechar Mesmo assim Então o fato de ser Uma inferno Modo simples Na parte final Ajudou bastante Porque eu consegui Finalizar essa base Também com apenas um ataque Mesmo dando merda O meu improviso Acabou me salvando Nesse layout Então vou mostrar Agora a base número 8 A única base Que eu precisei De mais do que um ataque Pra conseguir fechar Eu fiz um scout nela Acho que foi com a rajada Que eu fiz scout Deixa eu ver Foi com a rajada A minha ideia Indo pra esse layout Obviamente trabalhei Já direto Um scout pra Lallum A minha ideia Era pegar essa porção Aqui de baixo Porque depois Eu pegando até a XB Preciso pegar até a XB Porque eu queria dropar Direto nessa torre arqueira Fazendo um drop Nesse posicionamento Girando completamente Pra cá Porque obviamente Lava e balão no castelo Duas inferno Modo simples Eu vou irritar de Lallum Mais fácil Mas essa XB Atrapalha bastante Qualquer balão Que eu dropar Na torre arqueira É morto pela XB Então a minha ideia Era pegar Essa porção Embora eu consiga Pegar as duas defeseres Mas eu pegar a XB É essencial Por isso que eu levei Quebrador de muro Então eu não consigo Afunilar com facilidade Essa posição Por isso que eu levei Valk e Mago Só pra quebrar Porque é um scout de 79 Soltei a Rainha Agora eu vou usar O poder do rei Pra direcionar Soltei um quebrador de muro Usei o poder do rei E vou quebrar o muro Naquele posicionamento E agora a Rainha Vai entrar e vai pegar a XB Então configuração A Rainha vai até chegar A pegar Essa torre arqueira Se não me engano Ela pegou Agora eu comecei o drop Drop os lavas Obviamente as duas defesas Então do outro lado Do layout Ó Continuei o drop Por esse posicionamento Acelerei Acelerei Vou acelerar aqui também Nessa configuração E Jogar uma fúria Nesse posicionamento Continuei o drop Por ali E eu consegui pegar a Rainha Apenas com o fetiche esqueleto Perceba que eu soltei Três lava Nessa defesas Por isso que eu imaginei Que apenas o esqueleto Seria o suficiente Porque explode Todos os lava pups Aqui ó E fode completamente a Rainha Por isso que Nos meus ataques Depois Eu acho que No primeiro hit Eu levei dois esqueletos Mas depois eu Mudei a configuração Para apenas um Então Foi um scout muito bom Levei uma porção interessante Do layout Agora Eu hitei com o CV10 E cara Deu uma doença completa Foi Parada mais Filho da puta Uma das paradas Que me deixam mais puto Que esse jogo É quando eu faço Esse tipo de merda aqui Eu hitei com o Angílio E Aconteceu Uma Uma pequena mudança Na configuração inicial De tropas Vai fazer uma diferença Completa O que eu vou fazer Aqui eu soltei o Rei Agora eu só Desarmei aquela bombinha Que tinha irritado O quebrador No ataque do CV9 Só que aqui ó Eu soltei o quebrador de muro Nessa posição Antes de ativar o poder do Rei Quando eu ataquei com o CV9 Eu usei o poder do Rei E soltei o quebrador de muro Atrás A consequência disso É que o Rei Limpou as construções Mais rapidamente E rodou pro lado esquerdo E depois ele não Entrou diretamente Para o canhão Mas como aqui eu soltei o quebrador de muro Antes do poder do Rei Olha o que vai acontecer O Rei vai entrar Pro centro do layout Foi atraído pelo canhão E tirou lava Aqui acabou meu ataque Completamente Esse é o tipo de merda Que eu faço Que dá essas porra Tentei improvisar o drop ainda Improvisei completamente Mas infelizmente Eu não consegui fechar Por o fato de ter dado essa merda Ainda levei até uma porção interessante Da base Então não ficaram Muitas defesas Mas Cara esse jogo Me deixa puto Às vezes Faço essas merdas Eu não prestei atenção Que era um detalhe assim Mínimo Um detalhe Assim que passa Completamente despercebido Mas Fez eu dar feio São coisas que Eventualmente acontecem Eu tenho que prestar Um pouco mais de atenção No Scout CV9 Ao posicionamento das tropas Aí eu hitei Acho que eu hitei A base De novo Não sei Acho que foi com a CJ Que eu taquei Eu taquei com a CJ Porque o Adson Não estava presente Nessa guerra Então eu tive que atacar Nessa conta também O Adson estava viajando Então Acabou que eu taquei Em mais contas Do que normal Nessa guerra Por isso que eu dei tanto PT Aqui ó Fiz a mesma configuração Só que agora Obviamente eu vou Usar o poder do rei Antes de quebrar o muro Agora eu usei o poder do rei Só tenho que quebrar lá atrás Agora a diferença é monstro Coisa simples Cara Coisa simples E eu consegui levar Aquele posicionamento E agora eu vou fazer o drop Só que eu me equivoquei Alguns pontos Nesse drop Primeiro que eu dropei Essa aceleração errada Aqui tem uma Tesla Nessa posição Eu devia ter dropado A aceleração Desde a Tesla Para as defesas E aqui Desde o morteiro Para a torre do mago Foi um problema Nessa Posicionamento de aceleração Ó Tá vendo Por isso que você precisa dropar Desde o início Da defesa E não Nessa configuração Aqui tem uma bomba vermelha Nesse posicionamento Que vai dar um dano extremo Nesses balões Ó Tropia foliantes Aqui ó Esses balões foram Estuprados completamente Por essa torre do mago Chegaram com quase nada de vida Eu vou perder Maior porção Desses balões aqui Porque pelo fato Dos lavas se deslocarem E ficarem todos Nesse posicionamento Essas torres do mago Dão um dano extremo Nesses balões Foi uma das coisas Que fez eu dar feio Nesse ataque Por isso que quando eu Ritei Pela segunda vez Eu joguei uma cura Nessa posição Perceba que os balões Estão com Com quase nada de vida Praticamente Os balões Estão sem nada de vida Então eu não gostei Dessa segunda fúria E Depois quando eu ajustei Ó Aqui eu não consegui fechar Ó Também até acabei errando O fetis de cura E aceleração no final Mas não foi isso Que fez eu dar feio Ó Eu dei feio Infelizmente foi um Aí eu fiquei meio puto De já ter dado dois feios Nessa base Mas Ritei ela pela terceira vez E fechei Tá Então fiz todas Modificações Estou levando duas curas Obviamente Porque eu preciso curar Essa posição E uma cura Na parte final Então Agora Soltei a rainha Usei o poder do rei Quebrei o muro E agora Vou conseguir finalizar Aqui teve até Uma certa diferença Porque nessa variação A rainha chegou a levar Até a tesla Coisa que ajudou bastante Eu levei esse gigante Porque a minha ideia Era soltar um gigante Para atancar Essa última torre do mago Foi uma das coisas Que fez eu dar feio No meu outro ataque Então Eu levei esse gigante Apenas para ter certeza Absoluta E agora Fazer o mesmo drop Agora dropei Essa relação mais para cá Desde a ponta do morteiro E desde a ponta da tesla Então Diferença brutal O balão É muito mais ágil Nesse tipo de configuração E agora Eu vou deixar a folha dropada Eu dropei o lava Nessa posição Exatamente para desarmar Essa bomba vermelha Para ser que está indo Em cima do lava Então Configuração As modificações Que eu fiz E agora eu corei Nessa posição Porque os balões Porque os balões tinham tomado Muito dano Nas torres do mago Continuei acelerando Levei apenas um esqueleto Para a rainha E agora Vou conseguir finalizar E eu sabia Pelo fato de eu já ter Atacado a base duas vezes Eu sabia que tinha Uma bomba vermelha Nessa posição Por isso que eu fiquei Segurando a cura Embora a torre do mago Estava fudendo os balões Ali Eu sabia que eu tinha Que curar nessa posição Porque a gente tinha Uma torre do mago Junto com uma bomba vermelha Nesse posicionamento E agora eu curei Então o posicionamento A cura foi essencial Foi o que eu fiz Eu finalizar a base Então Consegui PTizar esse layout Acho que foi nosso Quinto PT nessa guerra Quinto ou sexto Acho que o Doug Já tinha dado o PT dele Vou mostrar o PT do Doug Eu fiz um scout Muito bom Nessa base número 7 Fiz scout com a rainha Jada Eu também trabalhei Como se tivesse lá O balão do castelo Deixa eu ver aqui Fiz scout na base número 7 Não Fiz scout com a Acho que foi com a strong Fiz scout Exatamente com a strong Então essa base Eu imaginei que Pegando essa porção Aqui de cima Depois eu consigo Direcionar completamente O drop Porque eu dropo direto Na inferno modo múltiplo Eu sempre comento Esse tipo de layout É um pouco mais difícil De você fechar de alum Por quê? Porque basicamente É um inferno modo múltiplo Se tem a modo múltiplo Você precisa direcionar o drop Para cima dela Porque senão ela vai Foder teu drop Caso você não tenha Uma cor em cima depois Então eu imaginei Que pegando essa posição Aqui de cima Eu dropo direto Na inferno modo múltiplo Giro por toda essa posição Finalizo na simples Isso aqui Isso aqui não dá conta De segurar os balões Eu sempre comento Então Fiz essa configuração Eu soltei uma arqueira Duas arqueiras Para direcionar Soltei a rainha ali em cima Soltei o rei Numa lateral Baby dragon na outra Até achei que foi coisa demais Porque O que aconteceu Foi que a rainha Não fez muita coisa Nessa variação Ela apenas Ajudou a limpar E aqui eu nem Usei O poder da rainha Eu basicamente nem usei A rainha foi A única coisa que ela fez Foi limpar Eu comecei o drop Ele por cima Acelerei Acelerei E acelerei aqui embaixo Dropar mais alguns balões Aqui e acelerar Jogar uma fúria Nessa posição Outra fúria aqui Cobrindo o x-besta Esqueleto Para finalizar a rainha E tem mais uma aceleração Para a parte final E eu quase fechei Essa base com cv9 Olha só Tanto da base que eu levei Ficaram Praticamente 3 defesas Que conseguiriam matar os balões E obviamente Quando eu fiz Esse scout Eu passei para o dog O dog O dog Basicamente gostou Dessa variação E fez algumas modificações Ele viu que a rainha Na parte superior Foi meio que inútil A rainha A única coisa que fez Foi limpar Então ele Retirou a rainha Daquela posição Ele optou por Usar a rainha Para pegar Essa defesa aérea Tem um valor Um pouco melhor Para a rainha Ele trocou A parte superior Que a rainha Ajudava a limpar Por dois magos Então basicamente Foi essa a configuração Ele imaginou Que o rei sozinho Ele conseguia Finalizar Esse posicionamento E ele fez Exatamente A mesma configuração Que eu fiz Aqui ele usou A rainha Nessa posição Um gigante Apenas para atancar Quebrou o muro E usou o poder A rainha E vai ter condição De finalizar Essa defesa aérea Foi uma utilização Muito melhor Para a rainha Do que no meu ataque E obviamente Vai fazer a mesma configuração Quebrou o muro Usou o poder O rei E conseguiu finalizar Toda a porção de cima Agora vai iniciar o drop Dropou a aceleração Antes Pelo fato de ser A aceleração level 4 Ele consegue dropar Ela antes O Cv9 Eu não consigo Porque a aceleração Level 2 Então soltou lá Para passar Para aquele posicionamento Continuou o drop Aqui por cima Eu não gostei Que ele dropou 6 acelerações Eu acho que ele deveria Ter uma cura Para a parte final Era um pouco mais efetivo Jogou a fúria Novamente a fúria Nesse outro posicionamento Dropou mais Uma aceleração Nessa posição Penso para quebrar Porque ele viu Que no meu drop Os balões No meu drop de Cv9 Os balões desgovernaram Para esse posicionamento Então ele basicamente Fez essa configuração E aqui ficou meio estranho Na parte final Mas ele finalizou Porque era um inferno Modo simples E quebrou esse layout Então Doug já Eu recrutei o Doug Recentemente Então Primeira guerra dele Eu gosto bastante De trabalhar com ele Eu já trabalhava com ele No Clown RBR Eu já conheço ele Há muito tempo Então Primeira guerra Já chegou Fechando um Cv10 full Tomara que ele consiga Manter essa configuração E Aqui em cima Teve as nossas dips Eu dipei as duas bases De Lalum Depois da atualização O pessoal colocando Mais o inferno Modo simples Obviamente não dá mais Para dipar de dragões Então se tem lava no castelo Eu estou dipando de Lalum Pronto Tá O inferno Modo simples acabou Vou até mostrar a configuração De dip Que eu fiz nessa vila Aqui Configuração padrão Só para caso Só para caso alguém Queira Ter alguma ideia De como é que eu estou Dipando Depois da atualização Eu estou dipando Dessa forma Duas modos simples É praticamente impossível Eu Eu não dar pt de Lalum Eu não dar pt de Lalum Tem que dar muita merda Tem que dar uma Uma Zica monstra Para não conseguir fechar Então enchi de fúria E agora pronto Então pt padrão Uma dip simples E agora eu vou mostrar O único Ataque Que A única vila Que a gente acabou Não fechando Eu dei um hit Extremamente interessante Com a CJ Na base número 6 Esse layout Eu achei extremamente Forte para Lalum Eu achei uma configuração Bem mais complicada Que as outras Por isso que essa base Eu deixei para atacar Por último Eu não consegui fechar Esse layout Embora eu cheguei bem perto O Arley Fez um bom scout Nessa vila Ele fez um scout Basicamente com a mesma Configuração de entrada Que eu fiz Só que essa base É muito complicada Você direcionar o drop Nessa variação Porque temos Aqui na parte superior Temos a proteção do castelo Então eu não consigo Pegar nenhuma das X bestas Com facilidade Qualquer posição Que eu queira direcionar O drop Nesse layout Eu preciso pegar Até a X besta Entenderam? Porque a X besta Atrapalha demais Ela é uma defesa Que tende a irritar Qualquer balão Que eu dropar aqui por cima Só que como temos A proteção do castelo Nessa posição Eu não consigo simplesmente Quebrar o muro E pegar a X besta Então A melhor posição Que eu imaginei Que eu poderia Finalizar esse layout Era entrando aqui por baixo Embora tenha o rei Eu sou forçado A entrar por aqui A minha ideia era Afunilar as duas laterais Com o servo Soltar o casal Quebrar nessa posição Pegar na defesa Para a rainha Chegar até Essa posição E pegar a torre arqueira Obviamente eu preciso Pegar a torre arqueira Porque ela desgoverna Completamente o drop Depois eu iria fazer Um drop aqui por baixo Iniciando pela multi Porque eu preciso Quebrar ela com rapidez Finalizando na simples Depois Então basicamente Minha ideia era usar o casal Aqui e fazer um drop Nesse sentido Só que obviamente É um drop muito complicado De ser feito E o que acontece É que o Arley Fez um scout E ele conseguiu levar A X besta com o scout Entenderam? Por isso que eu Acabei meio que repetindo O scout dele Mas deu merda O Arley fez essa mesma variação O rei desceu Agora quebrou Nessa posição E no scout de CV9 A rainha 30 Chegou a cravar na X besta Ela não levou a X besta Obviamente Porque era uma rainha Ela veio 30 Só que no hit de CV10 A rainha não veio Para a X besta Ela veio para o morteiro E veio basicamente Para o armazen de ouro Aí eu não consegui pegar Esse aqui Eu imaginei que eu iria pegar Só que eu Teve uma certa diferença Do scout de CV9 Para o hit de CV10 E o fato da X besta Não cair Ela prejudica Absurdamente o drop Porque Primeiro que eu não posso Iniciar pela X besta Eu estou mostrando esse ataque Porque as defesas laterais Acabam com o seu drop depois Eu não posso dropar direto Na X besta Porque temos o efeito Dispersor Tem uma tesla aqui atrás E qualquer balão Que eu dropo na X besta Ele ia vir para o meio E ser fritado Pela inferno Em modo múltiplo Então eu não posso Iniciar o drop por ela Só que não iniciando por ela Ela irrita todos os meus balões Que eu dropo Na torrequeira E ela demora demais Para cair Ela desgoverna Completamente o drop Então o seu Foi um ponto Muito filha da puta O que vai acontecer aqui Perceba Já está fudendo os balões Aí eu meio que Dropei a fúria antes Curei nessa posição Optei por fazer um drop Com duas coisas Porque aqui tinha Muita torre do mago Dropei Continui o drop Ele por cima Nem foi um drop ruim Só que vai dar Só que vai dar essa merda Joguei a fúria X bestas desgovernando Completamente o drop Continue acelerando Naquele processamento Eu até tinha um gigante Para tankar esse torre do mago Eu soltei um pouco cedo Na verdade Soltei bastante cedo Eu deveria ter esperado Bem mais Para soltar esse gigante E agora eu vou curar Na parte final Perceba Com a inferma do múltiplo Não deixa eu finalizar a base Se fosse simples Eu teria dado PT E infelizmente Vai ficar aquela Tesla E não consegui Dar PT nesse layout Embora foi um ataque Relativamente interessante Então Foi uma das bases Que eu infelizmente Acabei dando feio E a gente quase Fechamos 7 PT Nessa guerra Então foi um desempenho Muito bom De fechar de 8 CV10 Fecharmos 6 Gostei bastante Então vou passar Os ataques agora No final Para quem quiser assistir Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E abraço aí galera Tchau 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 Tchau